Leonardo Silva Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Nossa tia, avó Isa, é cega. E foi com ela que tive nosso primeiro contato com o Braille, um alfabeto onde você pode sentir as coisas que estão escritas. Durante as férias, a gente passou uma tarde com ela, em que ela nos explicou como funcionava, nos mostrou as letras, os números e os símbolos, e tentou nos ensinar, mas não deu muito certo, porque era super complicado, e a gente acabou esquecendo disso por um tempo. Mas, quando voltaram às aulas, eu comecei a ficar meio entediado em algumas aulas e decidi voltar a estudar o Braille. Eu comecei a escrever as letras a partir de pontos no meu caderno e acabei memorizando o alfabeto, fiz isso muitas e muitas vezes, e decidi comprar uma reglete, que é uma maquininha que permite escrever em Braille, na qual você escreve e mostra o relevo. Eu acabei enchendo meu caderno e minha agenda de letras de música, nomes de filme, eu fiz isso muitas vezes, e eu também troquei várias cartas com minha tia-avó Isa, em que eu escrevia para ela o que eu estava aprendendo, ela me dava dicas, e com isso, na passagem do primeiro para o segundo ano, a gente descobriu que a gente poderia participar de um curso Makers no Colégio Santa Cruz. A gente pensou que talvez o Braille pudesse dar um projeto interessante. Então, a gente começou a pensar em ideias que a gente poderia criar a partir do que ela ensinou para a gente. E a gente decidiu criar um relógio onde a gente poderia sentir o horário. A gente começou a pesquisar, achando que teriam milhares de processos disso, a gente pegaria um na internet e estaria pronto, conectado nos motores e a gente teria um relógio. Mas a gente viu que não tinha na internet, então a gente decidiu criar o nosso próprio. A gente começou a pesquisar, a aprender sobre robótica e programação com os nossos professores, e tentar montar o relógio. Então, a gente pegou os motores, conectou com alguns pinos, e escrevemos um programa que levantaria os motores, os pinos, e mostraria as horas e os minutos em Braille, para você poder sentir. Por muito tempo, não funcionou, os motores só tremiam e nada acontecia. Mas a gente reescreveu tudo, desconectou e reconectou tudo, e começou a funcionar. E, mais ou menos um mês atrás, a gente acabou o relógio e mostramos ele para nossa tia Isa. Foi muito emocionante ver o quanto ela ficou feliz que a gente criou algo para ajudar os outros, a partir do que ela ensinou para a gente. E nos incentivou muito a continuar esse projeto, tentar fazer um relógio menor ou um tradutor em Braille. Foi muito emocionante. Todo o processo pelo qual a gente passou, conhecer uma língua nova, todo o apoio, os valores que a gente recebeu da nossa tia, dos nossos amigos, da nossa família, nos mostrou o quanto é importante desenvolver seus próprios interesses e usá-los para criar uma mudança no mundo. De repente, nós enxergamos que algo que nasceu de um interesse nosso pode ajudar na inclusão da nossa tia e, potencialmente, de muitas outras pessoas. Isso nos mostrou o quanto não é necessário ter uma ideia revolucionária, mas o importante é ter alguma visão de uma melhoria que você quer criar. Com isso, nós ficamos comprometidos para continuar estudando e pesquisando para criar um impacto ainda maior. Então, a gente queria mostrar um vídeo da nossa tia lendo o horário no relógio, sentindo os pinos e deixar a mensagem de que muitas coisas parecem muito simples, ainda não foram criadas. E se mesmo nós, dois alunos do ensino médio, que nem acabaram o ensino médio, estamos no segundo ano e somos adolescentes, conseguimos criar algo inovador, ainda tem muita coisa a ser feita para ajudar as pessoas. Obrigado. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.